Tama no, tama no, tama no, tama no, tama no grilo Calma pirai é que se te dispera Tama no, tama no, tama no, tama no, tama no, tama no, crema Vira essa vira safada, sabe ganhar os quebradas Tem a senha da fara dela, pula e ela trava Checa a molhada que tinha essa puta e ela joga na cara Tama na tama na vila cara, tema na vila pola e nazbra. Tama na tama na vila cara, tema na vila pola e nazbra. Tama na vilaangelé preté. Tama na vila pola e na vila perdê. Tama McDonald's, tama na vila pola e nazbrase vila pola. Camila, 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 pula na trap Tô com a bolha da que tinha essa puta, ela joga na cara Poxerê é a baguça, chefe, senta, não dá servir Poxerê é a cã, da valeja, quero ver rádio A gente quer ver mais de pôr E não se mexer, não é me ver melhor Você quer mais de pôr Esse é o melhor de pôr Que querem mais de pôr Seguir em cima é mais um Toma no pelo, toma no grilo Calma, vira, é que é sem desespero Toma no pelo, toma no, toma no, toma no grilo Toma no, toma no, toma no grilo Toma no, toma no, toma no grilo Calma, vira, é que é sem desespero Calma, vira, é que é sem desespero Tameno, 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 tameno Pira essa filha safada sabe ganhar os quebrada Tem a serra da farada, ela pula, ela trava Chaca molhada que tinha essa puta... Ela joga na cara Chaca molhada que tinha essa puta... Tama no Pelo Toma-no, Toma-no, Toma-no Quero ver reagir, porra